E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tensei Chitar Slime. Já deixa o like aí pra dar aquela força que seu like me ajuda muito mesmo, é extremamente importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de Tensei Chitar Slime e já quer maratonar todos os próximos vídeos, vira membro aí. Os membros recebem os vídeos tudo antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí que você vai curtir demais, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição. Mano, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. Então agora, bora pro react. Tódio 27, paraíso. Vou ver sim, Allison. Tensei Chitar Slime Tensei Chitar Slime Ela é foda, pô. Tensei Chitar Slime 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 Tchau. Ritou no drinqueiro. Esse cara da esquerda me lembra alguém, mano. De outro anime. Caraca. Não, não tá. O sedutor. Ataque on Titan Lembra alguém de Ataque on Titan? Deixa eu ver O Coruja Acho que ele lembrou Coruja Acho que é isso O Coruja 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 O Coruja